Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Henrique Greg, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vinde, se inscreva, vai botar o botãozinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se, vem para o debate do canal, bora bater os 10 mil inscritos, vou muito com a ajuda de vocês se inscrevendo, compartilhando e divulgando esse vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês já viram, eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então eu adoro trazer ele aqui pro canal também, que é vídeo de comprinhas. E o vídeo de hoje é especial, porque tem algumas comprinhas aqui que eu fiz, que é exclusivamente aqui pro canal, pra melhoria aqui do canal, então assiste esse vídeo até o final pra você ver aí tudo que eu comprei. Espero que vocês gostem também das nossas comprinhas. Teve uns vlogs aqui atrás do canal, como vocês estão vendo, eu estou postando vídeo em fevereiro todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. Então nos últimos vídeos eu mostrei pra vocês que a gente tinha comprado algumas coisas, porém eu não mostrei detalhadamente cada coisa e vocês deixaram aqui nos comentários o que queriam esse vídeo. Então cá estou pra gravar pra vocês. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma aquisição aqui pro canal mesmo, que foram essas duas lâmpadas amarelas, tá vendo? Essas lâmpadas eu comprei pra usar como fundo de vídeo, eu comprei duas dela e as duas amarelas e eu já coloquei ela aqui pra poder testar aqui com vocês, pra vocês verem. Ela esquenta muito, gente, muito, mas ela dá uma diferença, tá vendo? No fundo, não sei se vocês vão conseguir reparar, porque tá muito claro aqui no ambiente, mas ela dá uma super diferença no fundo e eu amei comprar ela, amei, amei, amei. É que na verdade a intenção é ela ficar tipo aqui atrás, tá vendo? Essa amarelinha. Essa é a intenção pra poder parar de fazer sombra nos vídeos. Porém, eu adorei, 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 adorei. Quando eu for gravar vídeo com ela de fundo, eu vou falar pra vocês, pra vocês notarem a diferença e me dizerem se realmente deu diferença ou não. Mas também se não der uma diferença, foi muito baratinho, foi R$3,00. R$3,00 essas lâmpadas. Eu achei muito barato, fiquei chocado. Me arrependi de eu não ter comprado mais, confesso, pelo preço dela, achei muito baratinho. Mas eu peguei duas e essa foi a primeira comprinha que eu fiz aqui pro nosso canal, pra poder investir aqui no canal, né? Tentar melhorar ele cada vez mais. A segunda coisa que eu comprei, eu comprei errado, que é esse refletor, esse LED Rune. Quando eu comprei ele, a minha intenção é que ele fosse como se fosse aqueles... É, o Loford, sabe? Esqueci agora. Projetor, projetor. Não lembro agora o nome, gente. Enfim, vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. Mas eu achei que fosse isso, só que na verdade não é. Tem nada a ver do que eu estava esperando que fosse. Nada, 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 nada. Deixei até a extensão aqui pra poder testar com vocês. Pra vocês verem. Eu achei que iria ficar uma luz forte, sabe? Um refletor. Tipo uma luzona branca pra eu poder usar nos vídeos. Porém, cheguei em casa, tô animado pra usar. Cheguei em casa, tchanan. É isso. Ele fica piscando. Aí eu posso piscar devagar, piscar rápido. E essa intensidade eu posso aumentar, tipo, tá vendo aí? Diminuir, aumentar. Ou posso diminuir também o brilho. Enfim, utilidade zero pra mim aqui no canal. Porque se eu uso ele de fundo, me incomoda, porque ele fica piscando ali atrás. Enfim, não sei o que vou fazer com isso. Acho que eu vou acabar usando pra fazer foto, etc. O legal dele é que quando você toca a música, ele vai conforme a batida da música. Eu só achei muito legal. Então, vamos, sei lá, se puder fazer festinha, a gente leva e vai ser útil. Pelo menos pra festa. Porque aqui pro canal, utilidade zero. Então, nota zero. Isso aqui, se eu não me engano, foi 40 reais também. Essas coisinhas eu comprei tudo numa feirinha que tem aqui perto de casa. Que existe tempo atrás com a flexibilização da quarentena. Reabriu. Aí eu aproveitei pra ir lá. Aí eu peguei e comprei isso aqui e aquelas duas lâmpadas ali. Próxima coisa aqui pro canal que eu comprei foi essa linha de mão. Que é pra você apoiar no celular. Gente, isso aqui foi 25 reais. E eu tava com muito medo de ser um dinheiro jogado fora. Confesso pra vocês. Eu estava com muito medo de não valer a pena, de ser ruim, de ficar... Tipo, não ter mudança nenhuma. Mas, gente, vocês não tem noção do quanto isso aqui é bom. Eu vou colocar a tela do meu celular pra gravar. Pra vocês verem a diferença da imagem. A câmera do meu celular, ela já não está muito boa. O meu celular tá bem velhinho. Mas dá pra vocês verem a diferença. Deixa eu pôr a tela pra gravar. Pra vocês acompanharem do lado daqui como que tá. Ó, isso aqui, então, é sem a... Sem a riga lá, é de luz normal, natural, que eu tô usando ali. E agora, com a primeira. Esse é o primeiro nível dela. Segundo. E o terceiro, e mais forte, gente. Olha isso. Olha, pra vocês terem uma ideia. Muda muito, 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 muito. Eu adorei. De verdade, adorei. Até mesmo, assim, segurando, dá pra vocês verem a diferença. Gente, eu adorei muito isso aqui. Como eu falei pra vocês no vídeo que eu mostrei. Algumas... As primeiras comprinhas. Isso aqui eu vou pôr no tripé junto com a minha outra câmera. Que eu gravo vlogs pra poder melhorar a iluminação. Então, isso aqui foi, nossa, uma comprinha maravilhosa. Eu amei, 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 amei. Real, oficial. Ter comprado isso, eu não me arrependi. E agora, vamos de comprinhas para casa. Que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo também. Compras para casa. A primeira coisa que nós compramos foi algo que todo mundo que vinha aqui em casa brigava com a gente, julgava a gente. Falando que a gente não tinha, que era pra gente comprar, que não sei o quê. Aí, enfim, gente, faca. A gente nunca teve faca de churrasco, esses negócios. Porém, agora nós temos essa aqui, maravilhosa, essa preta. A gente comprou uma dessa também pra mãe do Igor, pra dar pra ele de presente. E lá eles usaram. Gente, o corte dessa faca é maravilhoso. A nossa tá guardadinha. Foi 20 reais. Essa aqui eu não falei pra vocês, mas foi 25, não lembro se tinha falado na verdade. Mas, enfim. Essa faca aqui foi 20 reais. O corte dela é maravilhoso, sem contar que ela é linda. Linda, 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 linda. E compramos essa aqui também, esse kit, por 43, que é um kit de churrasco mesmo. Um negócio de amolar a faca e a facona. Não vejo a hora de poder fazer um churrasco aqui e chamar os amigos pra gente estrear essas facas. Na verdade, eles, né? Porque eu e o Igor não gostamos de ficar na churrasqueira. Graças a Deus temos amigos que gostam. Alô, Yasmin. Que gostam de ficar na churrasqueira. Então, eles sempre ficam quando vêm aqui em casa. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês é esse porta-sabonete. Que nós compramos e já estamos utilizando. Por que, gente? Eu comprei esse porta-sabonete. Deixa eu contar um negócio. Teremos reforma aqui em casa. Já cansei de falar pra vocês isso. Mas é porque precisa sobrar dinheiro, né? Pra começar. Então, teremos reformas aqui em casa. E uma delas será no banheiro. Então, comprei esse porta-sabonete aqui. Porque vai ornar com as cores que terão no banheiro. Então, fica aí de spoiler pra vocês. E também, já que compramos o porta-sabonete, não poderíamos deixar de comprar o sabonete, né, galera? Então, compramos esse sabonete bem grandão, de um litro. Acho que é um litro. Não. É. Pra poder deixar e repondo sempre que acabar. Eu e o Igor é apaixonado por cheiro de lavanda. Então, nós compramos de lavanda. E que mais? É, pra casa foi também um incenso, que a gente adora. A gente comprou alguns incensos. E foi isso, pra casa mesmo. Ah, não. Bom, que eu tô esquecendo. Compramos esse, digníssimo espelho, galera. Olha o tamanho desse espelho. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ah, colocamos o ganchinho também de cor aqui na parede. Você deve estar se perguntando, tá? E o Igor, você comprou, mas por que não colocou na parede nenhuma? Porque essa sala aqui, ó, vai ser totalmente diferente do que eu já tinha dado pra vocês. Eu falei que a gente ia lutar de quadros na parede, fazer uns desenhos, uns paranauê. Porém, mudamos totalmente de ideia. Vai ser um conceito totalmente diferente. Nós queremos mudar. Só que precisa de dinheiro. E nós queremos mudar também os móveis, o rack da sala, essas coisas. Mas precisa de verba. E, enfim, conforme for acontecendo, eu vou gravando tudo pra vocês. Esse vídeo era pra mostrar pra vocês mesmo essas comprinhas. Porque sempre que eu peço sugestão de vídeo, vocês sempre deixam aqui nos comentários pra trazer comprinhas. E como eu e o Igor, a gente sempre vai comprando, tipo... Isso aqui eu comprei faz mais de dois meses que eu tava aqui em casa. Isso aqui também, né? Porque eu comprei junto. Essas outras coisas a gente foi comprando, tipo... No decorrer, ah, passou numa loja e tava em promoção, levando. Então, sempre que tiver coisas acumuladas aqui de comprinhas, eu vou trazer pra vocês, já que vocês gostam desse vídeo. Porém, pra provar que você gosta desse vídeo, já deixa muito like. Já senta a mão no like aí nesse vídeo e deixa muito, muito joinha pra eu poder continuar trazendo esses vídeos pra vocês. Se você tem alguma outra sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Porque eu tô sempre gravando tudo que vocês sugerem, porque esse é o intuito do canal. Fazer com que vocês fiquem cada vez mais próximos da gente. E é isso, gente. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, se inscreva. Aperta esse botãozinho vermelho e te inscreva-se aqui embaixo. Vem fazer parte aqui do canal, bora bater 10 mil inscritos. Manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua tia, pro seu tio. Enfim, manda no grupo de geral dos seus amigos da família. Bora crescer cada vez mais esse canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá. Pra gente ficar cada vez mais juntinho, mais próximos. Enfim, sempre que quiser falar comigo, só mandar um direct lá no Instagram que eu sempre respondo vocês. E deixa aqui nos comentários também qual das compreendentes foi a preferida de vocês. Se vocês acham que essas luzes que eu comprei aqui pro canal foi um bom investimento. Por mais que isso tenha sido barato, né? Eu quero saber de vocês. Vocês acham que foi um bom investimento ou não? Hoje eu já gravei um vídeo com essas luzinhas amarelas de fundo. E eu adorei. Eu esqueci de falar no vídeo, porém eu adorei como ficou no fundo. Achei que ficou super legal. Mas enfim, é isso, gente. Minha compra preferida. Não tem como negar que foi esse esperto. Eu sempre quis. Não vejo a hora de ver o cuidado. Não vou falar pra vocês o ponto que ele vai ficar pendurado. Mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender porque vai ficar a coisa mais linda do mundo. E é isso, gente. Deixa eu parar de falar. Um super beijo. Até o próximo vídeo. A nós. Falou. Tchau, Will. Fui. Vamos.